Pêssego Pêssego, vamos de pêssego Vamos pra lavoura, vamos pra lavoura de novo Vamos pra lavoura Su Tira aqui, ô Su Su, Su Vamos de pit, só tem pit Ô Su, tira daqui, eu vou ficar aqui agora pra tirar Sai o pit Sai Vamos de pit Vamos de pit Achou que todo mundo Estou de gente no avião Dez aviões pequenos aqui Ô, eu quero esse avião Esse aqui, ó, achei que era das menininhas Chega Tá filmando Filma aqui Tá aqui, ó, tá aqui, ó Tá filmando, tá filmando